E aí, beleza? Eu sou o Bruno e esse é o canal Zerando Jogos. Tô até meditando aqui antes de começar a gameplay que... Chegou o dia de passar uma raiva agora, passar uma raiva assim. Vamos lá. O Rei Leão. Um jogo clássico, as músicas são belíssimas, mas a jogabilidade do jogo que deixa a desejar. Isso que dificulta o jogo. Vamos lá? Bora. It Starts. Aí começou, ele falou. O que o Simba pode fazer? O Simba corre, ele pode abaixar. Com o B, ele pula. Com o Y, no caso, ele não faz nada com o Y por enquanto. Tá vendo que tem uma barrinha no canto esquerdo da tela? Ela tá enchendo. Se eu apertar o AU, ele dá esse rugido. Pra que serve esse rugido? Porque você pode paralisar alguns oponentes ou você pode matar outros com os macaquinhos que tem. E a barra no canto direito é meu sangue. E ali embaixo são minhas vidas. Você pode atacar o inimigo pulando em cima deles ou fazendo isso aqui. Vem correndo e aperta pra baixo. Tá vendo? Ele rola. Esse aqui você mata assim. E esse aqui você pode fazer assim. Você pode rugir e bater em cima, tá vendo? Ou você pode ir rolando pra cima dele mesmo. Essa fase aqui é bem curta. A primeira fase é curtíssima. Mas é aquele negócio. Tipo assim, o jogo começa bem simples. Você imagina. Pô, o jogo vai ser passinho, rapaz. Mas vou te falar um negócio. Eu passei muita raiva treinando isso aqui pra gravar, hein? Eu espero que eu não passei tanta raiva assim, velho. Porque realmente acertar os pulos nesse jogo é um problema pra mim. Os pulos. Você tentar acertar os pulos nele, você erra muito, cara. Aí você cai no buraco toda hora. Aqui já vai ter uma vida e vai ter um continue bem aqui. Você tem que entrar aqui. Você pode fazer assim, ó. Vai ir mais seguro. Vai fazer aqui, ó. Vem correndo e enrola bem aqui, ó. Pronto. Você entrou aqui. Agora tem que cair pra cá. E aqui, ó. Esse solzinho que eu peguei é o continue, no caso. Por exemplo, caso eu der game over, eu tenho que usar os continues. São bem escassos no jogo. Agora você vai vir pra cá, ó. Pra você pegar continues no jogo, ou eles tem no meio das fases ou na fase bônus. Tem uma fase que você joga com timão. É a fase bônus mais importante pra mim. Porque ali, por exemplo, a cada 10 insetos que você pega, por exemplo, você pega 10 insetos, é uma vida. Pega mais 10, continue. Pega mais 10, vida. E assim por diante, entendeu? Aí, aquele negócio que você tem que ir pegando os insetos. Mais um negócio que tem que ter uns insetos pretos. Se você encostar, acaba o bônus na hora. Aí que meu foco é tentar chegar nesse bônus. Tentar acumular bastante vida, continue ali, sabe? Aí você tem que ter um pouco de concentração pra olhar ali, ó. Aqui, ó. Aqui é o seguinte. Aqui eu vou mostrar um negócio que vai aumentar a minha barra de rugido durante o jogo inteiro. Se você vir pra cá. Essa parada azul aqui em cima, ó. Fica olhando a barra no canto esquerdo, ó. Olha lá, viu? Aí aquilo ali aumenta. Tem... Em toda fase tem uma dessas escondidas, geralmente. Mas eu só sei algumas. As que eu souber eu vou mostrando, beleza? Vamos lá. Pronto. Você pula aqui. Aí primeiro chefe já. É a hiena aqui, ó. Vamos ver. Ó minha filha. Eu achei que ela ia pular e não pula. O problema desse jogo é que os inimigos são muito imprevisíveis. Que tem hora que você acha que ela vai pular e não pula. Pronto. Pra atacar a hiena, você tem que fazer isso que eu fiz. Tipo assim... E você tem que ir correndo dela e você tem que esperar ela ficar cansada e você pula em cima, entendeu? Só tem como atacar assim. Só dessa forma. Olha lá. Agora esse aqui. Ah, não veio o bônus não. Beleza. Pronto. Aqui... Agora... Essa fase aqui é o terror de muita gente. Essa fase aqui. Porque tem uma parte do avestruz que literalmente... É o que eu falei. Aí que entra o problema do pulo no jogo. Se você errar o pulo ali na parte do avestruz, irmão, você vai morrer vindo atrás da outra ali. Ali é doideira. Aqui você tem que vir aqui. Ele torna esse macaquinho. Agora é só você cair de novo no rinoceronte aqui, ó. E agora o caminho vai seguir, ó. Joga pra cá. Joga pra cá. Tá vendo? Porque é só os macaquinhos rosa, no caso. Você ruge pra cima deles e eles mudam de pattern. Agora que o bicho pega, ó. Aí, mas aqui... Aqui é tipo um tutorial, ó. Setinha pra cima. Quando aparecer, você pula. Aí você abaixa agora. Agora que é o problema, ó. Você pula uma vez e agora é dois. Pula aqui que é o problema da galera, ó. Tá vendo? Porque você tem que acertar esse timing. Tipo assim, quando estiver bem perto, você aperta. Pulou. Depois aperta o b de novo. Não é apertar duas vezes rápido, sacou? Agora essa parte eu sempre morro aqui, velho. Que problema. Mas, por favor, o jogo me ajuda. Pera aí. Uff. Vambora. Porque essa parte pra eu controlar o pulo aqui é pipiníssimo, cara. Eu acho. Foi só eu falar, mano. Ué. Colabora, o jogo. Vambora. Vambora. Isso. Aqui. Pelo menos aqui a vida é infinita, no caso. Se eu ficar morrendo aqui, eu vou ficar o resto da vida pegando vida aqui também. Pula. Olha lá, velho. Não dá altura, mano. Não dá altura, velho. É um absurdo, mano. É muito esquisito essa parte, velho. Ah, já comecei bem, velho. Na moral, bicho. É hoje que eu vou dar rage nesse troço. Tá vendo? Já perdi uma vida de bobeira, velho. Na moral, velho. Não dá altura, mano. Porra, mano. E quando eu tô treinando eu consigo de primeira, velho. Quando eu vou gravar eu não consigo. Dá muita raiva isso aqui, velho. Na moral, bicho. Que coisa, mano. Porra. Ah, finalmente. Consegui. Ô, louco, mano. Achei que eu ia ficar preso aqui. Calma, o gameplay. Pronto. Aí peguei mais um continue. Tá vendo ali, ó? Já perdi muito tempo e muita vida aqui, velho. Agora que eu pipi na parte aqui do avestruz. Mas essa aqui é a última também. Se passou isso aqui, não vai ter mais avestruz na fase, sacou? Vamos lá. Pulou, pulou. Agora acho que abaixa. Dá um pulo. Agora é dois. Ah, droga. Era dois pulos, velho. Achei que era um só. Me enganei. Ah, minha nossa senhora, velho. Eu comecei bem já, velho. Olha onde começa, mano. Ah, essa fase aqui, velho. O problema dessa fase é essa parte aqui, pra mim. Essa parte do hipopótamo. Ah, você acertar esse pulo aqui é terrível, mano. Por favor, Ju, me ajuda, velho. Aqui eu... Nossa, quase que eu caio. Porque aquele negócio... E se você parar o personagem e tentar pular, ele perde impulso. Ele pula muito lento. Cara, dois pulos naquela parte, velho. Que vacilo, mano. Agora, quer ver? Vai dar um... Aqui, ó. Dois pulos aqui. Agora abaixa. Agora abaixa. Aí pula uma vez. Dois pulos. Pula outra vez. Pronto. Acabou. Rapaz, que vacilo que eu dei. Vambora. E mais vai ter mais uma vida aqui agora. Sem problemas. Viu, ó. Pega aqui. Bate nesse macaquinho. Peraí porque a gente vai tentar pegar uma vida aqui. Deixa eu... Não. Peraí, sai fora. Ó. Viu? Você pula ali. Você pula ali que você pega uma vida logo. Agora, o que acontece? Eu gritei naquele macaquinho que vai me jogar pro outro lado. Porque essa parte é uma confusão. Você vai pra lá, vem pra cá. É uma bagunça essa parte aqui. Se você não souber o que você faz, você fica pra lá e pra cá rodando igual um doido aqui. Mas o que tem que fazer, ó. Já grita nesse macaquinho aqui. Quer ver, ó. Agora você tem que voltar por aqui, ó. Tá vendo os troncos ali? Tem uma vida bem ali, ó. Ó. O que que eu vou falar, velho? É nada. Eu não vou falar nada. É isso. Acabou. Será que voltou aquela vida aqui? Se voltou, é lucro. É, voltou nada, tá vendo? Já era, bicho. Perdi. Mas, isso que eu falo, cara. Eu nunca erro aquele pulo ali que eu errei. Dos troncos. Como é que... Você bota pra gravar. Não sei o que acontece, velho. Alguma macumba, sei lá. Pronto. Eu perdi a vida já. Acabou. Ah, não é possível um negócio desse, não, velho. Pelo amor de Deus, bicho. Tem que ter... É porque é aquele negócio que você tem que ir no impulso, senão ele perde velocidade, bicho. Corrível. Aqui, agora... Pera aí. O que que vai dar isso aqui? Será que eu... Acho que eu errei o esquema aqui. Pera aí. Por favor. É... Vacilei. Não. Agora vacilei. Tem que ser assim, ó. Exatamente. Ruja com esse maca... Esse macaquinho. Aí vai te jogar pra lá. Depois você vai voltar aqui pra cima. Vai ter que rugir no macaquinho lá de cima. Aí pronto. Você passa. Entendeu? Aqui, ó. Aqui no caso o caminho vai seguir sozinho agora. Se eu não errei nada, né? Ó. É isso que te joga de volta. O que que você vai fazer agora? Tem que rugir nesse aqui, ó. Ruja esse aqui. Se eu pego esse aqui. E agora... Opa. Pera aí. Volta. Volta aqui. Agora você ruja aqui, ó. Pronto. Agora é só você vir aqui e se seguir o fluxo agora. Que agora no caso ele vai fazer o caminho certinho. Agora ele joga no macaco rosa que me joga no fim da fase. Pronto. Acabou. Pronto. Já foi. Eu achei que ia passar sem problemas porque... Aqui, ó. Essa parte que é importante, ó. Eu tenho que tentar passar esse aqui e acumular o máximo de vida aqui, velho. Porque, às vezes, se você encostar no inseto preto... Olha lá. Já ganhou uma vida, já. Encostar o inseto preto aqui já era. Acaba o bônus. Por favor, jogo. Me ajuda. Eu já tô mal pra caramba. Eu tô zicado hoje, bicho. Na moral. Um. 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 Ah, não, velho. Ai, ai. Peguei uma vida só. Essa parte eu acho terrível, essa fase, mano. O final dessa fase eu acho muito difícil. É um absurdo. Vamos ver se eu faço um esquema aqui. Eu quero deixar os dois juntos. Pronto. Um já foi. Já foi dois. Pronto. Porque, no caso, eu vou pegar o life aqui, ó. Isso aqui recupera todo o meu life, isso aqui, ó. Esses insetos que eu vou pegando na fase... Geralmente é tudo pra recuperar a life, sacou? Ah, droga. Pula. Pula. Vambora. É que essa fase eu gosto de passar correndo, cara. Porque essa fase é um perigo, mano. Pra você ficar dando mole nessa fase aqui. Perigosíssima. Pula, meu filho. Aqui já vai ter outra vida bem aqui em cima, ó. Agora tem que acertar os pulos aqui, que é doideira. Pera. É que eu tenho que acertar aqui. É, 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 tá aqui, ó. Beleza. Pulou. Não, peraí. Eu pôdei um bugado ali, beleza. Agora você vai pular bem na ponta, ó. Pula. Beleza, viu? Pegou uma vida ali. Agora aqui, eu vou passar por baixo aqui. Porque caso, caso eu caia lá atrás, eu volto aqui e vai ter um live BN pra me pegar, ó. Aqui você fica fazendo assim, ó. Agarra e vai pulando. Aí segura pra esquerda e pra direita. Ele vai pulando. Apertando o botão de pulo pra ele ir pulando. Aqui em cima já tem um... Você consegue acertar o pulo. Pula. Beleza. Aqui se vai rolar, vai ter outro secreto que aumenta minha barra de rugido, ó. Você rola bem aqui. Tá vendo aqui, ó. Paradinha azul aqui, ó. É secreto isso aqui, ó. Agora tem que cair aqui certo aqui. Yes. Pronto. Beleza. Checkpoint. Tem que ser rápido agora. Porque essa água que tá vindo, se ela bater, não é bom na hora. Tô muito lento ainda. Tem que ser mais rápido que isso. Tô lerdo. Por que que eu tô lerdo assim? Uf. Quase que bate. Vambora. Pronto. É aquele negócio. Eu tô quase no fim da fase, mas... Mas mesmo assim, a parte final da fase que é difícil, cara. A parte que você enfrenta três hienas. Acho muito complicado aquela parte ali. É porque é um negócio que às vezes eu passo meio que na sorte. Eu treinei uma estratégia, mas eu não sei se vai dar certo aqui. É muito aleatório, sabe? Você pode ignorar essas hienas aqui. Espera vir o abutre de cima. É porque, na real, essa ideia aqui... O meu conselho é você matar esses abutres. Porque senão... Porque senão assim... É porque senão aqui é bem possível você chegar na parte das hienas. E o abutre ficar em cima de você também. Ou seja, você enfrentar as hienas. E o abutre aqui, ó. Pula bem alto aqui. Aqui tem um checkpoint. Não vou arriscar pegar. Porque para você pegar ele geralmente tem como você voltar. Mas é um bug que você agarra aqui no... Você passa assim. Mas é muito difícil. Eu vou deixar para lá. Porque senão tem que voltar a fase inteira. Vamos embora. Vamos embora. Agora é o chefão. Agora é a hiena. Vamos embora. Marca o passo de primeiro. Eu gosto de fazer assim, ó. Aqui, ó. Pula uma. Olha lá. O que eu falei? Não pulou outra hiena. Ah, pronto. Já era. Morri. Com certeza. Nem como. É porque a ideia era para pular as duas, né? Nossa, já era, mano. Acabou. Acabou. A outra veio na hora, mano. É isso que eu falei. Porque aquela parte da ideia é que tem que vir as duas. Tem um time ali, velho. Mas é muito difícil acertar esse time, eu acho. Olha onde ele volta. Olha onde ele volta, mano. Por isso que esse jogo é pepino, velho. Quer dizer, é um absurdo. Aí, aqueles abutres, eu vou ter que matar tudo de novo os abutres. Não tem jeito. Porque eu acho mais seguro. Do que você manter eles por aí, ó. Nossa, aí é tudo de novo isso aqui, velho. Que coisa linda, ó. Pulou, pulou, pulou. Pronto. Aquele abutre aí, ele é mais forte. É três pancadas para dar. Mas os outros aqui são mais fracos. Você vê, é duas só. Igual aqui, ó. Aqui, no caso, aqui. Esse abutre que vem voando, ele é três pancadas e o outro é duas. Tipo assim, ó. Sempre assim, ó. Três. Uma, duas, três. Espera ele vir bem para baixo. Pula em cima dele. Pula de novo. É... Esse timer aqui de acertar os pulos pode ser um pouco difícil no começo, mas... Você treina e você acerta o tempo, ó. Toma, treina. Você praticamente nunca erra mais. É agora, velho. Isso. Vambora. Volta. Pula. Beleza. Consegui. Peguei as duas. Vem. Vem. Não. Não. Achei que ela ia vir para cá e não veio. Agora só falta uma. Agora isso aqui é mais fácil, pelo amor de Deus. Porque ela fica fazendo para mim a mesma coisa. Calma. Pula para cá. Ela pula para cá agora. Sim. Consegui. Foi na segunda tentativa. Achei que estou tremendo aqui, mas foi. Vamos lá. Uh. Consegui. Nossa. Agora essa fase aqui geralmente acaba morrendo muita vida aqui. Essa fase é curta, mas... Às vezes você lembrar os esquemas aqui que é complicado. Nossa. Essa fase ficou muito legal, velho. Assim. De... Graficamente, assim. Ó. Droga. Vacilei. Sai fora. É. Porque o negócio começa a aparecer as pedrinhas. A pedra... A pedra você piscou um, dois, três, quatro. Na quarta você pula. Entendeu? Um, dois, três, quatro. Ô louco. Errei. É cinco, acho. Foi. Acho que é cinco. Acho que é cinco, né? Quatro não. Viajei. Foi. É. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Viu? É na quinta minha. Eu viajei, né? Quatro não. Eu confundi. Ô louco. Espera. Ah, foi. Tô chegando perto do final já. Porque a parte final agora é a mais tensa. Que tem muita... Olha lá. Ó, ó. Tomando dano, ó. Se eu tomar duas pancadas eu morro. Vambora. Ô louco, bicho. Ai. Caralho, velho. Não. Ufa, consegui. De primeira. Vambora. Essa parte é tensa. Olha lá. Kill him. Mate-o. Esse jogo eu falo, cara. O jogo, ele é até legal, cara. As músicas são boas, mas a jogabilidade dele, porque... Quem foi que fez ele? Foi aquela produtora Virgem Interactive. Essa produtora fez jogos da Disney. Os jogos, cara, que a jogabilidade é completamente quebrada, velho. Esse jogo aqui, o problema dele é esse. A jogabilidade do jogo é... A jogabilidade desse jogo aqui é muito quebrada, velho. Ó, essa pedra aqui atrás. Se encostar, eu morro na hora. Já começa aí, ó. Opa, pera aí. Tem que subir aqui. Essa fase aqui também... Se eu conseguir, eu passo ela correndo bem rápido. Porque eu não gosto de perder tempo nessa fase, porque ela é perigosa. E se essa pedra bate, você morre na hora. Você fica voltando toda hora na mesma parte, velho. Porque o checkpoint dessa fase é bem longe. É lá embaixo, velho. Tem que passar um pedação, hein. Vocês vão ver, ó. E que qual é o outro problema dessa fase também? Que essas pedras que ficam caindo do céu é aleatória. Ela não tem um padrão, entendeu? Outro problemasta dessa fase aqui. Dificuldade atômica. Mas é aquele negócio. Se eu bater no espinho ali embaixo, eu não morro na hora. Só perco o life. Pelo menos isso já é mais safe. É, o checkpoint tá aqui, ó. Pronto. Agora eu tô mais tranquilo. Olha essa parte que é pipinaça, mano. Essa parte que eu acho que fica... É cheiro esses bichinhos, ó. Ah, tá vendo? O rugido pegou bem longe, ó. Agora não pegou ninguém, beleza. Tá vendo? Tem como você fazer isso aqui também? Você rola aqui. Ah, droga. Beleza. Agora essa aqui é a parte final. Se não cair nenhuma pedra em meu, rapaz. Porque eu tô com... Se eu tomar uma pancada, eu morro. Literalmente. Agora é só você ir meio que no parkour aqui, ó. Um. Dois. Yes. Foi de primeira. Se você nunca voltar, eu te matarei! Eu te matarei! Agora a fase Hakuna Matata. Essa fase aqui também, meu Deus. Tem horas que eu passo altos perrengues aqui, ó. Aqui é o negócio aqui, ó. Você cai aqui segurando pra direita. Mas olha a música, velho. Muito... A qualidade dessa... As músicas desse jogo são altíssimas. A qualidade de alto nível, mano. Com um port muito bem feito a qualidade de som. Vou morrer com certeza. Com certeza vou morrer. Ah, fala aí. Essas aranhas são pepino, velho. Tira muito life essas aranhas aqui. Comecei bem a fase, hein. Mas assim, é que essa fase sim. Que a musiquinha é legal e animada, mas... A fase não é nada animada não, meu irmão. Ah, essas aranhas são muito chatas, velho. Ah lá, já era. Vou morrer de novo. O que que eu vou dizer lá em casa, velho? Já perdi duas vidas aqui nessa fase, velho. O chefe já é pepino. Perderam vidas... Ah, droga. Cai pro lado errado. Eu esqueci de segurar pra direita aqui. Ah, droga. Fiquei esse sapo cuspindo em mim também. Ah, não, velho. Sai fora, aranha nojenta. Não vem mais, não? Só certo tempo aqui, velho. Que tá doideira essa parte, velho. Essas aranhas são muito nojentas, velho. É só... Olha lá, ó. Beleza, consegui. Pronto. Eu tava esperando aquela aranha que aquela aranha pula ali. Perdi duas vidas, mano. Isso é tenebroso. Vai ter mais uma vida aqui, beleza. Mas eu não queria ter perdido aquelas vidas, velho. Eu precisava muito dessas vidas, ó. Pula aqui. Aqui no final tem um life. Vou ver se eu pego ele, ó. Aqui, ó. Pula. Aí, no caso, você desce tudo. Porque ele desce sozinho. Só se subir de novo, ó. Pula bem rápido. Pra as aranhas não pegarem. Só voltar o trajeto agora. Acertar aqui que é um pouco difícil ver esse pulo. Acertar os pulos aqui, ó. Foi. Checkpoint. Agora aqui tem dois buracos. Pula nesse aqui da frente, ó. Segura sempre pra direita. Que aqui você vai pegar um atalho. Que você vai vir na parte de cima. A famosa parte da cachoeira agora. Pipino isso aqui, ó. Pra acertar os pulos aqui é doideiro, ó. É, mas aqui é negócio. Tem uma mãe aqui que é só você ficar no meio aqui onde eu tô, ó. E sempre tem um padrão aqui, ó. Os troncos sempre vêm numa distância que você consegue pular, sacou? Nossa, mas a música é muito boa, velho. É altíssimo, hein? Essa fase aqui. Muito legal. Aquela vida ele tem ali. Eu não vou riscar pegar nem a pau. Aí, pronto. Passa aí. Hum, essa parte agora é pepino. Essa parte aqui, ó. Você cai aqui. Cai aqui. Essa areia que me detona, velho. Aqui tem outro checkpoint. Cai pra cá. Vê se você atingiu o chefe já de primeira. Pronto. Tem esse esquema que dá pra fazer. Você pode atingir o chefe bem rápido já. Agora eu vou arriscar mais não. Ele joga os cocos. Ah, tá vendo? Porque tem como ter uns caras que fazem speedruns. Os caras matam ele bem rápido. Vai pulando em cima, ó. Bateu. Fica desse lado aqui. Entendeu? Agora você vai sair pulando aqui. O negócio é se acertar o pulo aqui, velho. Que agora ele vai jogar três, ó. Vai despagar. Ah, não. É mais pra frente. Espero o time dele. Eu não vou arriscar querer fazer o esquema de atacar ele bem rápido. Porque é capaz que ele me quebre, na real. O negócio é jogar do jeito que o jogo quer. O primeiro golpe eu consegui acertar bem até. Que é mais fácil. Pulou. Fica aqui. Ele vai e volta, ó. Ele volta e sobe. Pronto. Agora vai. Pronto. Na parte final. Olha o esquema aqui, ó. Você vai ficar agarrado aqui, ó. Nada te acerta. Essa parte final aqui. Agora essa parte nossa. Se eu acertar o tempo aqui é bem mais fácil, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Pronto. Quando ele jogou, agora vai. Você sobe. Atacou. Volta pra cair a garra de novo. Só ficar aqui. Pronto. Entendeu? Agora o que acontece? Ele joga pro outro lado. E aí que ele... Aí que negócio. Olha, vai jogar. Um. Dois. Três. Agora quando ele jogar... Agora é quatro, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Agora você levanta bem rápido e pula em cima dele, ó. Ó. Pula. Pronto. Tá aí, ó. Passei a fase. Acabou. Fui bem até. Olha lá a cara dele. Piu. Agora... Qual é a fase que é agora? Eu me perdi aqui? Ah, essa fase... Essa fase que é... Que é a minha fase de relaxamento. Porque... Essa fase que... Eu que eu lembro quando eu era criança. Eu era mais jovem. E tinha uma coisa que eu gostava de fazer nesse jogo. Era botar um password que você desbloqueia a seleção de fase. E eu gostava de jogar essa fase. Porque eu gostava do gráfico da fase, a música. Eu ficava sempre repetindo essa fase muito. Eu já até decorei ela, no caso aqui. Os padrões dela. Aí, pra mim, essa fase... Eu posso até dar uma respirada aqui, na real. Ah, beleza. Acertou. É... Que decorou muito a fase. Caindo assim, decorou demais, hein? Criança. É... Tipo esse macaquinho aqui, ó. Se eu rugi em cima dele, ó. Ah, tá vendo? Mata ele na hora, tá vendo? Por causa da minha barrinha. Agora que eu vi a barrinha, não fica o jogo inteiro, não. A barrinha desceu ali. Estranho. Eu achei que ficava o jogo inteiro. Olha o esquema. Só ficar aqui, ó. Abaixar, atacando. Bem fácil. Bem simples essa parte de barreira. Porque a ideia dessa parte... É que é pra encher de bicho e te detonar, né? Mas aí você faz isso aqui e já era, mano. Opa, peraí. Aqui não tem nada, não. Aqui eu viajei. Decorou muito, hein? Mas a música é demais, viu? Essa música eu acho massa pra caralho. Aqui, essa parte é perigosa, ó. O que você tem que fazer? Você tem que bater nessa pedra. Você não pode postar nela. Se você postar, você morre na hora, mano. Muito estranho isso aqui. A música. Muito bom, velho. Altíssima qualidade a música desse jogo. Aqui. Ficou bom, hein? Mas o que eu falo? Aí, quer negócio? Comparado com a versão de Mega? A versão de Mega o som é horroroso, velho. Isso aqui não. Isso aqui é uma obra-prima. Essa música aqui do Super Nintendo, pra mim. É uma das melhores trilha sonhadas do Super Nintendo, pra mim. Era esse jogo aqui. Com certeza, velho. Tem pra ninguém. Aqui, ó. Mesma coisa, ó. Fica abaixado só aqui, ó. Tá vendo? Mesma coisa. Bora. Ficou abaixado, apertando o Y igual maluco. Ah, eu esqueci de falar isso aqui. Porque, no caso, agora eu fiquei grande, tá vendo? Eu tô tão concentrado. Olha aqui, ó. Eu fiquei grande. Aí, o que que eu posso fazer agora? Com o Y eu soco. E se eu apertar o X, ele faz isso aqui, ó. E tem outro golpe, que é você pular em cima da cabeça do cara e ficar apertando o Y. Ele começa a socar bem rápido. Beleza? E agora que tem que sair correndo muito rápido. Porque eu não posso deixar a pedra encostar em mim já era. É só sair correndo. Não te acerta, deu? Acerte aqui. Aqui, ó. Aplica aquele esquema de novo. É bem mais simples. Ó. Aí ele me detonou. Espera. Vê se eu pego um Life aqui. Vai ter um Life B aqui, ó. Pronto. Esse jogo, esse jogo, eu vou confessar uma coisa. Tipo assim, ele é difícil, é. Mas é aquele negócio. E que pelo menos ele é generoso no ponto de que o Life que você pega recupera todo seu sangue sempre. Entendeu? Tem essa qualidade, pelo menos, também. Que não é de todo um mal, assim. Porque senão também, pelo amor de Deus, hein. E tem muito Life na fase, geralmente. Tem muito sangue pra você pegar. Esse macaquinho é um xarope, mano. Ele parece que é inofensivo, mas ele te detona fácil, ó. Aqui é outra parte aqui, ó. O que é que eu vou pegar um negócio que aumenta a minha rugida, ó. Vem aqui e agora vem pra cá, ó. Olha lá, ó. Toma. Eu não sei pra que, na real. Porque o negócio que eu percebi agora que eu pego isso aqui, mas quando passo de fase eu perco. Eu jurava que ficava o jogo inteiro. Olha, o macaquinho vai me matar. Tá de sacanagem, né, velho? É a parte final aqui. Sai fora. Se eu passei aqui, eu passo de fase. Vai fora. Fica colado comigo aqui. Ah, não. Você tá de brincadeira, né, Jô? O jogo não tá fazendo isso comigo, não. Não, velho. Tá mudando o time todinho pra me quebrar no finalzinho. Não sei o time não, velho. Apertar o botão igual maluco aqui. Beleza, consegui. Agora é só cair aqui, tranquilo, ó. Caiu. 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 Foi. Yes. Mais uma fase sem morrer. Mais uma fase sem morrer, porque eu quero acumular bastante vida. Porque, cara, a última fase desse jogo, que é a fase que enfrenta o Scar, não tem checkpoint. Tem que passar ela inteira sem morrer, ó. Vou ver se eu acumulo mais vida aqui, ó. Vai dar um lag essa parte aqui. Ah, droga. Acertar o pulo aqui. Esse jogo aqui, cara, você triscou no inseto, acaba o bônus. É perigosíssimo essa parte aqui. E, pô, eu lembro que esse negócio, eu lembro uma parada que eu achava interessante quando era criança. É tipo assim, quando chegava nesse bônus aqui, eu pensava, pô, podia ter um jogo do Timão, cara. Ficou legal pra caralho. Essa fase é perigosa. Eu vou aplicar um esquema bem aqui, ó. Vou tentar, né? Acho que já errei o time. Pera, deixa ele vir pra cá. Beleza, já errei o time. Pô. Eu quero acertar esse time, senão eu tô lascado. Deixa eu me matar mesmo. Mas não morre, não? Eu tenho que mostrar isso pra vocês. O esquema que dá pra fazer é que você não sabe o que vai acontecer, ó. Quer dizer, eu espero não morrer muita vida aqui. Já comecei bem já, já comecei perdendo. Tá. Concentração agora. Beleza. Calma. Consegui. Olha lá, olha que eu até só. Tá vendo? Pulou a fase inteira. Pronto. Acabou o sofrimento agora, senhores. Essa parte aqui. Já mete essa parte. Essa fase é um pesadelo pra galera. Só você acertar esse pula aí. Agora é só ficar aqui e manter aquele esquema que todo mundo conhece. Você fica aqui. A pedra nunca bate em você, ó. Agora você vai e pula pra cá. Fica aqui. Volta pra cá. E assim até o final, no caso. Até aparecer. Ô, louco, mano. Me acertou. Não sei como, mas tudo bem. Bandido, ó. Pra cá. Para aqui. Agora até o final aqui, velho. Só aguentar vivo aqui. Se eu tomar mais duas pancadas eu morro. Literalmente. A hora que eu passo agora. Porque geralmente nessa parte eu acabo morrendo muito aqui. Porque às vezes eu tento acertar a posição aqui, mas a pedra me acerta. Acerta na cabeça dele, ó. Tá vendo? Passa muito rente. Acertar a posição aqui é um pouco difícil, às vezes. Calma. Pulou. Tá quase chegando no fim já, ó. Peraí, senhores. Pula. Ai, velho. Nossa, quase que eu vou, mano. Eu ia morrer. Se essa pedra batesse na minha cabeça eu morria na hora. Só ficar parado aqui. Espera aparecer a pedra no último lá. Agora você pula. Pronto. Passou de fase. Yes. Vambora. Penúltima fase agora. Vamos lá. Até que eu tô indo bem, cara. Morri pouco. Achei que ia morrer mais. Aqui essa fase é um labirinto. Vou tentar mostrar o caminho pra ir mais rápido. Ó. Que essa fase também ela é perigosa. Porque essa fase... Olha só, velho. Tô falando, mano. Que essa fase que... E que ela não tem checkpoint. Já era. Morreu com certeza. Me detonou todo aqui, já. Aqui você pula e aperta Y, ó. Olha lá. Tô falando, velho. Eu tô falando, mano. O jogo tá de complô, velho. Eu nunca erro esse ataque, velho. Aí ele vai e erra. Porque a hitbox do jogo é muito zoada. É completamente quebrada, velho. Tem nem como, bicho. Hitbox esse jogo é terrível. Tem que ser rápido aqui, ó. Olha lá. Tô falando, velho. Ah, você fica socando, tá vendo, ó. É isso que eu queria fazer. Não tá dando. Vê se eu consigo agora. Ah, bicho. Ah, vai pra cima, né, jogo. Vai dormir, né, jogo. Vai dormir, rapaz. Tá. Tá, vê se acerta aqui agora. O negócio tem que cair aqui. Em cima do bicho aqui, ó. Olha lá. Nossa, ele vai e erra, mano. Olha lá, ó. Tá vendo isso aqui, ó. Isso aqui tira muito life essa parada. Você cai em cima apertando Y. Tira um life absurdo dos oponentes aqui, ó. Agora essa parte é pepino. Não, pega o sangue. Droga. Droga. Beleza. Consegui. Entra nessa porta aqui. Não tem checkpoint, né. Porque eu falei, né. Se eu morrer aqui, vou ter que repetir isso aqui tudo, hein. Deixa ele ficar tonto. E outra. E você tem que matar todo mundo. É obrigado a matar todo mundo pra passar as partes. Entendeu? Você tem que matar. Você não pode deixar ninguém pra trás, não. Beleza. Essa parte aqui é perigosa. Deixa eu ver o que eu faço aqui. Olha... Olha... Olha onde essa ainda fica, velho. Isso que me irrita, velho, isso aqui. Pera aí. Porque ela vai voltar, eu tenho certeza. Tá vendo? Olha só, mano. Isso é muito irritante, velho, isso aqui. Ela vai me detonar. Eu tenho que matar ela. Olha meu life, velho. Finalzinho, mano. Parte bugada, mano. Aí volta a fase inteira. Volta a fase inteira, mano. É louco isso aqui. Eu achei que eu ia morrer pelo menos uma vez nessa fase. Eu ia morrer duas, velho. Na última fase eu preciso de muita vida, velho. Porque ali... A última fase é pipiníssima, velho. Porque o Scar é muito bugado ali. Agora foi. Ah, tá vendo? O Scar na última fase, ele é bugado aqui. Porque tem vezes que você acerta o ataque nele. Tem vezes que não é muito estranho, velho. Eu não sei explicar o que acontece ali. Treinei muito, mas mesmo assim, o bicho me detona ainda. Vamos ver. Pula aqui, pula aqui, pula aqui. Sobe. Beleza. A parte é problema, velho. Isso aqui é problemassa, velho. Consegui. Olha lá, ó. Beleza. Aquele negócio, quando ele fica cansado assim, ele bota a língua pra fora que você detona. Você cai em cima. Tá vendo? Por isso que o time é esse, na real, aqui. Ó. Espera ele. Ah, precisa de brincadeira, né, velho. Pronto. Quebrei. Agora é aquela parte que eu morri agora. Porque a parte final tem que enfrentar quatro endas. É a pior parte do jogo. É a pior parte da fase, na real. Não. Sai fora. Olha onde ele fica, velho. Isso aqui é literalmente... Isso aqui é pra me detonar, velho. Ah, a gente treina, mas não consegue, velho. É muito quebrado esse jogo, mano. Quebradíssimo. Ai, ai, velho. Quem jogou esse aqui sabe. Vambora. Tem que zerar. Cheguei aqui. Já foi uma luta chegar aqui. Cheguei até rápido, assim. Repetir essa performance. Eu não sei se eu consigo mais na vida. Tem que conseguir agora, velho. Eu vou ter que fazer igual a gameplay do Jetsons. Eu posso ficar duas horas aqui, mas... Vou largar o osso mais não, velho. Ah, não sei se eu der game over. Perder todos os continuos. Eu vou ter que... Começar no começo, né? Vai fazer o quê? Vambora. É ossos, né? Ah, tá de brincadeira. Agora eu pulo o outro, né? Droga, vou correr. Ah, dá uma bugada. Você nem ataca ele, ele... Será que acontece aqui, velho? Pula. Ah, tá de brincadeira. Opa, deu uma bugada ali. Se eu detonar ele aqui, ó. Acho que é mais safe, né? Acho que é mais safe. Eu pensei em mudar a estratégia aqui. Acho que é bem mais safe. O problema é essa parte aqui em cima, velho. Isso aqui que tá me dando os nervos, mano. Isso aqui. Já. Eu treinei pra caramba isso aqui, mas eu não consigo, velho. Agora foi. Vai, detona ele! Beleza. Agora você entra nessa aqui. Agora vai ser pipiníssimo aqui, velho. Preciso pegar esse life. Hora de fissar essa parte agora. Porque é muito dinheiro pra você enfrentar. Droga. Por favor, por favor, jogo. Me ajuda. Yes. Vambora. Última fase. Agora o bicho vai pegar, velho. Agora é essa fase que eu treinei, mas Sky é muito bugado nesse jogo, velho. Bugadíssimo. Se eu manter o time dele aqui, você pula bem alto e cai na cabeça dele, ó. Se eu acerto de novo, ó. Não dá, velho. Tem hora que ele deixa, tem hora que não dá. E lembrando uma coisa, eu tenho que enfrentar ele três vezes nessa fase aqui, entendeu? Aí, pronto. Foi a primeira vez. Ah, eu tenho um monte, eu tenho um monte de que continuar ainda. Vou torrar tudo nessa fase, velho. Se eu ficar dando Game Over aqui. Mas eu vou zerar esse troço. Sai fora agora. Cara, eu não tô conseguindo acertar a parada, velho. Tá me aborrecendo já. Até que enfim... Você fica assim, ó. Aí, passei. Quando o jogo congela, porque você passa, você não consegue mexer o personagem. Ué, que que é isso? Por que ele bateu ali, velho? Mas... Tô falando, velho. Porra, eu treinei esse troço, bicho. Eu tô errando os pulos tudo, velho. Ai, minha Nossa Senhora da Penha. Hoje que eu zero isso aqui, velho. Esse jeito aí não vai dar, não, bicho. Calma. Beleza. Aí, pronto. Acabou, viu? Se você acertar esse tempo, mano, já era. Ah, consegui. Dá o pulão. Você já pula, corta tudo ali. Essa parte é ridícula, velho. Essa parte aqui. Calma. Beleza, vambora. Ai, ai, velho. Calma, senhores. Você pode ignorar as hienas. As hienas só perdem tempo. Ah, tô falando, velho. Calma. Não, meu Deus do céu, velho. Faz comigo não, Junho. Você tá louco, mano. É pra me detonar, velho. Pronto. Agora acabou. Ai, minha Nossa Senhora da Penha, velho. Me ajuda, jogo. Não, meu Deus do céu. Até sumiu aí. Olha lá. Tô falando, velho. Aí, aí é fogo, né, velho. Tá me dando depressão já isso aqui, na moral, velho. Ai, ai. Vou entrar em depressão daqui a pouquinho, velho. Desse jeito aqui. O cara não tá acertando o pulo nem a pau, velho. Tem aquele life ali. Não vou arriscar nem a pau tentar pegar aquele life ali. Mas tem um problema se eu chegar no Sky e morrer, né? Porque aí é fogo, né, bicho? Olha lá. Já era. Vou morrer com certeza. Não tem como, mas não. Agora ele acerta, né? Agora com uma lasca de sangue, se eu tomar uma porrada eu morro. Acabou. Agora é lindo, hein, jogo. Porra. Ah, tô falando. Olha lá. Agora eu acerto tudo. Eu faço a gameplay perfeita. Mas aí com uma lasca de sangue é outras coisas, né? Ah, acho que tem um life bem aqui. Não tem, não. Caraca, lascou. Agora é impossível passar esse aqui. Acerta um spotzinho aqui. Pera aí. Não, já errei. Beleza. Errei o pulo aqui. Tentei acertar um mini spot que tem ali. Acabei errando o pulo. Cara, matar o Scar com esse life aqui é bem impossível. Porque eu vou morrer mesmo, mas não tem problema não. Calma. Olha lá. Falei, velho. Ah, pelo amor de Deus, velho. É muito bugado esse troço, velho. Aí volta do começo da fase, velho. É uma doideira isso aqui, ó. Que coisa chata, mano. Ah, minha nossa senhora, bicho. O bicho começa a pular, velho. Você pode ficar assim também, ó. Tá vendo, ó. Mas demora pra caramba. Você vai ficar até amanhã aqui batendo. Tô dando tristeza, velho. Isso aqui na moral, velho, já. Eu tento acertar o pulo. Ele não pula. Caralho, velho. Eu tô pensando em matar o chefe assim, velho. Vou arriscar mais não, velho. Porque tô com uma vida só. Os contínuos do jogo não são infinitos. Olha só, mano, ó. Ele não morre. Olha isso, ó. Olha como é que demora pra você matar ele quando você vai assim, ó. Mas uma hora ele cai. Uma hora ele desiste. É, mas não tá desistindo não, parece. Parece que bugou a criança aqui. Acerta aqui a pancadaria nele. Pronto, aí. Tá vendo? Agora ele foi. Vai entender. Tem que cair na cabeça dele e detonar ele. Acertar esse pulo aqui é pipino. Pronto. Pelo menos eu recuperei meu life inteiro. Cara, esse fogo aqui é muito covarde, velho. Esse fogo aqui. Ele cai exatamente no ponto que você tem que pular, velho. É ridículo. Eu sempre tô mudando ali. Sempre. É ridículo essa parte. Pô, se... E se eu chegar no escarco pelo menos metade do life, velho? Já acho que já é alguma coisa já, velho. Ali em cima. Aquela parte de cima. Olha lá. Falando, velho. É quando eu peço as paradas eu não consigo, mano. Ó. Vai. Calma. Vambora. Agora acerta tudo, ó. Coisa linda, ó. Olha lá. Coisa boa, hein. Que negócio é que você tem que bater nele e ir pra trás. Pronto. Passei. Não. Consegui. Ah, não, não. Sai fora. Sai fora. Sai fora. Não, meu filho. Sai fora, mano. Sai fora, bicho. Você acerta o pulo agora aqui. Tem um pulo no splatzinho aqui. Ah, errei de novo, velho. Voltou tudo. Ah, estou ficando louco, meu Deus. O cara erra o pulo e volta tudo. Ah, não, velho. Já era. Olha onde ele voltou, velho. Voltou a fase inteira, mano. Vou até me matar, velho, que esse aqui não dá, não. Ah. F***. Ah, estou perdendo muito tempo aqui, velho. Tá louco, mano. Eu sabia que ia passar raiva nessa fase, mas não tanto, velho. Caramba, que absurdo essa fase, meu irmão. Pronto, passou. Pula. Tem que ser agora, mano. Zero vidas. Tá certo que eu tenho os continuos, mas eu quero ver se eu zero sem game over, né? Se não der, vai do jeito que der, velho. Porque o jogo aqui já é difícil demais, velho. Pra você ficar com dor de cabeça nele, velho. Olha lá, velho. Olha só, mano. Ele perde impulso. Ah, velho. Ah, pra puta merda. Calma. Beleza. Certo. Tem que tentar manter esse time aqui, velho. Porque qual é a dificuldade dessa fase aqui que não tem checkpoint? Não tem vida pra você pegar também, sacou? Não tem essa aqui. Cabo a moleza agora do jogo. Aí. Ah, podia ser agora, velho. Tá vendo? Tô perfeito. Tô com life cheio. Só acertar os pulos aqui, velho. Tô errando aqui, velho. Ah lá, velho. Ah, não. Sobe, sobe, sobe. Beleza, vambora. Não, não, não. Droga, velho. Tá de sacanagem comigo, mano. Uf. Meu life... Nossa, duas pancadas eu morro. Tá muito arriscado isso aqui. Valeu, jogo. Aí o cara vai e me soca. Sai! Vendo? Eu tenho quatro continues, velho. Pelo amor de Deus, velho. Se eu não zerar isso aqui... Tô louco, mano. Caraca, bicho. Chega aqui cheio de vida, velho. Você tá maluco, mano. Essa parte final é muito bugada, velho. Bugada demais aquela parte final ali. Tem hora que você atinge ele. Tem hora que não atinge. É um absurdo. Carai, velho. Vambora. Ah, podia ser agora. Podia ser agora. Entrei que eu deguei meu avesso, jogo e gameplay, mas... Vambora. Zerar isso aqui já é um grande troféu, porque... Olha lá. O cara vai e erra o pulo, velho. Beleza. Peguei o lifezinho ali. Foi arriscadíssimo, mas eu peguei. Gosto de passar por cima aqui, ó. Foi arriscadíssimo aquilo ali que eu fiz. Não gosto de fazer aquilo ali, mas tudo bem. O que mata essa fase é não ter checkpoint. Olha lá. Eeeeeee. Epa. Nóis. Olha lá. Eita. É muita... Ai, ai, velho. É muito aleatório, velho. Tipo, não adianta, velho. Você treina o jogo, mas é aleatório, velho. O fogo... É porque o fogo do jogo tem vezes que ele cai em um lado, tem vezes que ele cai em outro. Não tem padrão isso aqui. Não tem como você treinar um jogo desse. Assim. Sabe? É muito esquisito, velho. Olha o meu life já, velho. Nem como, velho, que esse life fica impossível. Eu tenho que chegar no chefe praticamente com o life cheio, velho. Pra mim ter chance. Porque o bicho já é bugado pra caramba. Foi. Mas com esse life aqui, meu irmão... Vai beirar o ridículo. Ah, sai fora. Ele cai em cima e fica igual um retardado mental. Ah, bicho. Tá de brincadeira, né, velho. Eu treinei esse troço pra caramba pra acertar. Tô errando tudo agora. Ah, esse... Eu odeio esse... Pra acertar esse pulo aqui. Tô errando tudo agora. 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 Ah, tá vendo ali? Não caiu fogo agora, entendeu? Você entendeu alguma coisa ali? Sempre caía fogo ali, sempre. Agora não caiu. Você consegue entender uma droga dessa? Não dá pra entender um negócio desse não, velho. Agora explica. Como é que treina um jogo desse? Que é pra você chegar e jogar bem. Não dá, velho. Que aleatório a parada. E você tem que dar sorte, ó. Aqui, ó. Agora caiu fogo aqui. Quase sempre não cai. É muito aleatório o jogo, velho. É ridículo isso aqui. Detona ele. Ah, não, velho. Ele nunca me acerta, mano. Sai fora. Agora acabou. Miserável vai e me atinge, velho. Eu sabia que ia passar raiva nessa fase, mas não tanto, velho. Porra. Vou te falar. Antes de começar a gravar isso aqui, eu acho que eu passei essa fase umas 10 vezes. Eu falei, tô seguro. Aí chega aqui. Sobe. Consegui. Tem que ser a... Não! O que é isso, velho? O que é esse fogo, mano? Não era pra ter aquele fogo ali? Caralho, velho. O troço tá me irritando muito, velho. Pelo amor de Deus, jogo. Aquele life pra eu pegar ali, o absurdo. Pra pegar aquele life ali. Caralho, mano. O que é isso, velho? Sai fora. Deixa eu ver se eu fico assim, velho. Então talvez eu consiga matar ele assim, velho. Porque eu já tô inseguro. Ele parece que ele tá fraco, mas não tá, não. Deixa eu ver pra cima dele de vez em quando. Afasta. Aí, droga. Não! Volta. Beleza, vai detonando ele. Não, meu filho. Era pra voltar. Vacilei. Vacilou fui eu ali. Volta, volta. Não ataca, não. Ai, caralho, velho. Morre, meu filho. Desiste. Tô tenso aqui. Tô aquado aqui já, velho. Ele não tá morrendo, velho. Só faço o esquema aqui, velho. Beleza. Beleza. Consegui pegar o life. Tava arriscado. Beleza. Eu já tirei muita vida dele. Agora eu vou ter que cair. Eu tenho que voltar tudo aqui. Tem jeito não. Vai ser eu chegar lá vivo, né? Agora, de novo. Beleza, mas eu já tirei muito life dele. Eu vou ver se vai dar certo isso aqui, velho. Se eu conseguir isso, vamos embora. Tem que ser rápido aqui agora. Ah lá, velho. Aí o cara vai e erra o pulo, velho. O cara vai e erra o pulo, mano. É pra me detonar, velho. Mas é que eu gosto. O que eu vou tentar é mais safe também. O negócio é acertar esse pulo aqui, velho. Que tá com problema aqui. Esse pulo aqui que ele bate a cabeça ali em cima. Agora foi. É agora, meu irmão. Eu tô com o life cheio. Eu detonei o chefe. Pelo amor de Deus, Jô. Não faz isso comigo, não, velho. Ah, não sei se o life do chefe voltou. Vai ser problema. Beleza. Ele tá morto. Já era. Consegui, velho. Já era. Zerei, com certeza. Vou só pular pra cá. Espera. Deixa eu acertar o tempo dele aqui. Ele tá morto já. Acabou. Deixa eu atrair pra cá. Ver se eu... Meu filho. Se você tá indo pra lá, nós vamos pra cá, então. Se você quer ir pra cá, nós vamos pra cá. Tanto faz o lado. Porque agora ele não me atinge mais, sacou? Agora é só ficar aqui. Você chega perto dele e aperta o X, no caso. O botão X do controle. Vai. Ah, velho. É pra fazer drama isso aqui, velho. É pra fazer drama. É pra ser um final dramático. Não! Meu Deus, velho. Me derruba não, velho. Não me derruba não, bicho. Você tá maluco da cabeça. Não me derruba não. Agora... Espera aí. Deixa eu ver se ele vem pra cá. Sai fora! Sai fora daqui, bicho. Mas vai agarra ele também, né? Aí, foi. Zerei! Ah, beleza, bicho. Mais um Pipineira, bicho. Deu que me ouve. Infelizmente, não era o que eu queria. Mas tá aí o registro, cara. Que sofrimento, bicho. Vou te falar um negócio, hein. Que doideira, velho. Que doideira. Ai, ai, velho. Tô até com o coração assim, ah, mil, velho. Que eu fiquei preocupado. Porque eu achei que cada game roda aqui. Achei que ia ter que começar no começo da gravação. Mas tá aí, pessoal. O registro, beleza? Ah, tô até cansado aqui, velho. Aí, pronto. Aí acaba igual os filmes. Ele começa a rugir. Aí começa a chover. E apaga o fogo da área ali. Ah, e é isso aí. Aí ele fica olhando aqui. E começam a rolar os créditos agora. Pronto, virou o rei leão. Virou o rei leão e eu virei o rei mortão aqui. Tô fraco aqui já. Tô, nossa. Desgastado. Porque essa é a última fase de Jesus Cristo, velho. Não ter checkpoint é um absurdo. Mas foi isso aí, pessoal. Isso foi a gameplay de hoje, beleza? Foi sofrido, mas consegui na raça aqui mesmo. O negócio é jogar na raça mesmo. É isso aí. Se você curtiu, pra mim já valeu bastante. Os reis de maluco que eu dei aqui. Aposto que alguém riu aqui, com certeza. E se você curtiu, não foi inscrito. Se inscreve no canal, beleza? Pra dar uma força no canal. Ajuda bastante. Deixa o like no vídeo que ajuda bastante o engajamento. O canal cresce e é divulgado pra outros canais, sabe? E compartilha com os amigos também que gostam de games antigos, beleza? Tudo aquilo que o sol toca é o nosso reino. Exatamente. E é isso aí, pessoal. Agora começam a rolar os créditos de verdade. E é isso aí, pessoal. Valeu. Foi essa que eu peguei pra ele de hoje. Falou, pessoal. Foi doideira hoje. É.